Bom, meus amigos, o nosso tão querido cartão Pão de Açúcar, infelizmente, sofreu alterações, já está valendo agora em fevereiro, o cartão parou de pontuar por real gasto, ou seja, cada um real que você gastava ali, você ganhava um ponto, agora ele está pontuando por dólar gasto, iguais a maioria do mercado, tá? Então o Gold, ele está pontuando a cada dólar gasto 1,5 pontos e o Platinum Black a cada um dólar gasto, 2 pontos que ele está gerando de pontuação, tá? Então realmente uma pontuação muito ruim frente a anuidade alta, vamos ver se eles vão negociar anuidade, eles estão mandando alguns e-mails para algumas galeras oferecendo isenção e upgrade para o Black e por aí vai, mas até o momento, se não for negociar anuidade com essa pontuação, é muito ruim, tá? Então tudo que é bom, chega um momento que acaba, então a festa do PDA acabou, deu para aproveitar muitos anos aí, né? Quem pegou o PDA antigamente aí já acumulou muitos pontos, mas o mercado é assim, ele vai sofrendo alterações. Nesse vídeo eu vou trazer para você um cartão aqui, se você gasta aí até uns 3 mil reais, uns 4 mil reais e que se você tinha um PDA, agora você pode migrar para esse cartão de crédito porque ele tem uma pontuação relativamente boa, com fácil acesso, você consegue investir para liberar mais limite e por aí vai, tá? Então nesse vídeo eu vou falar para você uma opção aqui de um cartão para você trocar no lugar do PDA se você gasta aproximadamente aí até uns 3, 4 mil reais por mês. Se você gasta mais do que isso, aí é bom você ir para outros cartões, seria cartões mais alta renda, se você gasta 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, aí você pode ir para o C6 Carbon, para o Elon Ankin, para o America Express do Bradesco, para o Nick do Santander, para o C6 Carbon, por aí vai, vai pegar os cartões mais alta renda se você gasta ali para 5 mil para cima, tá? Agora se você gasta um pouco menos, 2, 3, 4 mil, esse cartão aqui nesse vídeo que eu vou te passar vai ser excelente para você. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar qual cartão que é e vou fazer os cálculos com você na prática. Se você ainda não me conhece, meu nome é Janas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor e aqui no meu canal eu trago conteúdo sobre investimento, te ajudando a alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira e também te ajuda a ganhar uma boa renda extra usando o seu cartão de crédito nas estratégias de milhas aéreas para você ter mais grana para investir para o seu futuro. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no meu canal e vamos no conteúdo. Bom, o cartão de crédito para você substituir o cartão pão de açúcar vai ser esse aqui, o cartão do C6 Bank, esse cartão básico mesmo, você consegue escolher várias cores, tem as opções quando você vai pedir o cartão de crédito ali. E conforme eu falei para você, se vocês gastam 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 reais, esse cartão de crédito aqui, até os 4000 reais na verdade, ele é excelente para você, tá? Mas não é só pegar o cartão de crédito, você tem que assinar o plano ali, que é o plano C6 mais bônus, é o plano de 20 reais, eu vou mostrar para vocês no site aqui e vou mostrar os cálculos para você na prática comparando com o PDA. Bom, o cartão de crédito é esse aqui, conforme eu falei, vocês conseguem escolher várias cores, eu peguei essa cor aqui, mas você consegue escolher vários modelos, tem várias opções que o banco C6 te deixa pedir, escolher quando você vai pedir. E para esse cartão de crédito fazer sentido e valer muito a pena, você assina esse plano aqui, plano C6 mais bônus, 20 reais. A cada 1 real gasto, você vai acumular 0,28 pontos no crédito e 0,10 no débito, mas isso aqui você nem vai considerar porque você só usa o crédito, tá? Se você faz portabilidade de salário, você ganha mais 3 mil pontos durante um ano e se você cadastrar a Jave Pix, você ganha mais 1.200 pontos dentro de um ano. E o bacana desse plano aqui é que você tem 600 pontos bônus todos os meses, então você acumula por real gasto e tem esse bônus aqui, que só esse bônus já faz sentido, já faz valer a pena ali a estratégia, tá? Então vamos começar aqui o nosso cálculo, tá? Vamos pensar que você tem uma fatura de mil reais para a gente fazer a comparação e vamos pensar que você tinha um PDA, tá? Então essa parte aqui vai ser do PDA, vamos colocar aqui mês, você pega isso aqui e vezes 1, tá? Eu vou considerar como PDA antigo, tá? 1 ponto por real gasto, então você teria todo mês ali no PDA mil pontos, beleza? E considerando de forma anual, você pega aqui, vou colocar anual, você pega isso aqui e multiplica por 12, ou seja, você teria 12 mil pontos dentro do GPA+, tá? Usando o cartão Pão de Açúcar como fatura de mil reais. Vamos pensar que você tinha ali o Platinum, tá? E você tinha uma anuidade anual. Anuidade? Se eu não me engano era 605 ou 650, acho que é 650. Isso mesmo, 650 anuidade anual, tá? Daí você consegue dobrar esses pontos em milhas, então eu vou colocar transferência, você transferindo os seus pontos do programa do PDA para as companhias aéreas, você tem ali, pode até multiplicar, tá? Eu sei que o PDA tem um deságio, isso aqui eu estou considerando a regra antiga para a gente considerar um cartão que consiga chegar próximo ali do PDA, tá? Então eu estou considerando a regra antiga. Hoje não existe mais deságio, então eu vou considerar, não vou considerar deságio aqui, tá? Mas só para vocês entenderem que é um cálculo para vocês terem uma noção. Mas antigamente tinha um deságio ali que agora não existe mais mandando para qualquer companhia aérea. Então você teria um acúmulo aí dentro de um ano de 24 mil pontos, transferindo a 100%, é claro, e sem considerar o deságio para Smiles e para Latam que tinha. E agora pensando aqui no cartão do C6, vamos fazer os cálculos aqui junto para a gente chegar no número aqui para ver se faz sentido, tá? Em relação às milhas por mês, a gente teria um acúmulo de R$1.000,00 vezes 0,28, que seria a pontuação que ele dá mensal ali, tá? Ele te dá essa pontuação de 0,28 por real gasto, só que ele tem um bônus, né? Que seria um bônus de 600 pontos todos os meses. E considerando esse bônus aqui todo mês, tal que eu fiz aqui na fórmula do Excel, mas só para vocês entenderem, considerando esse bônus aqui todo mês de 600 pontos mais a pontuação de 0,28 pontos por real gasto, a gente tem esse acúmulo aqui por ano, tá? A gente pega 600 mais 280 e a gente multiplica por 12, ou seja, anual teria 10.560. A gente consegue transferir a 100%. O bom do C6, tá? Do cartão do C6, que ele pontua no Atomus, que você consegue mandar para a Livelo. Então você tem mais flexibilidade ainda. Você consegue mandar para a TAP e por aí vai, tá? A anuidade desse cartão, ela é R$240,00 por ano, porque é R$20,00 por mês. Você transferindo a 100%, você teria ali R$21.000, R$120,00 mil pontos, tá? Então olha para você ver aqui, o C6 chegou bem próximo do PDA. E olha que no PDA aqui eu nem considerei o deságio, tá? Vamos considerar o deságio aqui. Vou jogar o deságio que tinha antes ali no PDA de 0,88. Considerando ali com o deságio que tinha no PDA, a gente chega no mesmo valor. Olha para você ver. O deságio ali mandando para a Smiles ou para a Latam Pass de a cada um ponto transferido do PDA do GPA vira 0,88 milhas na Latam, na Smiles, você pode ver que em uma fatoria de R$1.000, você tem a mesma quantidade de pontos no cartão do C6. Com uma anuidade bem menor, tá? Mais da metade de diferença. Ou seja, até R$1.000, o cartão do C6, mesmo que já existisse, já tinha o PDA ali antigamente, a melhor opção era o C6, tá? A melhor opção era o C6. Agora, se esse valor aumenta e sua fatura vai para R$2.000 por mês, aí o jogo já começa a mudar um pouco, meu amigo. Porque aí o PDA começa a dar uma surra, porque ele é exponencial, né? O C6 já fica mais travado aqui. Então, pensando na fatoria de R$2.000, o PDA já acumula 42 mil pontos, enquanto o do C6, 47 mil. Só que a anuidade, a diferença é muito alta, tá? Se a gente fosse colocar isso aqui para a venda, considerando uma venda disso aqui em uma média de R$19, eu vou dividir por R$1.000 para chegar em milheiros e vou multiplicar por R$19, uma média de venda. E vou subtrair a anuidade, tá? No PDA você teria esse saldo final. Já aqui no cartão do C6, e já no cartão do C6, você vender, considerando a anuidade, você tem um ganho muito maior do que o do PDA. Então, mesmo quando já existiu o PDA ali, a cada R$1 gasto um ponto, o cartão do C6, ele até R$2.000, era a melhor opção. Porque a anuidade do PDA plátino aqui, ela é muito maior, tá? R$650, enquanto aqui é do C6, R$240. Aí, vamos pôr agora um fator de R$3.000. Agora o PDA já começou a sair um pouco na frente. Ele acumula muito mais milhas, isso é óbvio. Só que como a anuidade é mais cara, aqui a venda, você pode ver que a diferença ainda é pouca, considerando venda, tá? Se você for considerar para viajar, e realmente o PDA acumula muito mais. Só que de qualquer forma, no do C6 aqui, considerando para a venda, olha a diferença. Até R$3.000, a diferença ainda é pouca. Nos R$4.000, que a diferença já abre mais margem. Olha para você ver. O PDA quase dobra, porque ele é exponencial. Então, para quem gasta até uns R$2.000, R$3.000, R$3.500, até R$4.000, vai no C6, nessa opção, um C6 mais bônus de R$20, que é essa opção aqui que eu falei para vocês. Acima disso, vocês podem selecionar uma outra opção. O C6 Carbon, tem o C6 Platinum também. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois comparando. Vai ter ali o Elon King, a Max TPC, que você consegue negociar no idade e isentar ela. Mas até uns R$3.000, R$3.500, se você usar o PDA, pode ir para o do C6, que em relação à venda, ele é muito bom. Em relação à cúmula de milhas para viajar, aí não tem como comparar, porque realmente o PDA é uma explosão de milhas, mas você tem que considerar também a anuidade que é mais alta. Então, você tem aquele custo da anuidade todo mês saindo do seu bolso, tá? Então, tem que levar em consideração, igual eu considerei aqui, beleza? Então, é isso aí. O PDA acabou. O que você vai fazer com o seu cartão? Você vai cortar o seu PDA, acabou de vez, vai passar a tesoura, você vai manter, vai tentar negociar a anuidade. O que você vai fazer com o seu cartão? Pão de açúcar. Fala comigo para eu ficar sabendo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.